Resident Evil nos cinemas, de novo, pois é, gente. Tá tendo uma rinha de insiders, de sites de cultura pop, internacionais, e cada um tá trazendo um rumor diferente a respeito de um novo filme de Resident Evil, feito pela Constantine Filme. A gente vai ter que falar sobre isso, eu tava esperando um pouco mais, mas a gente vai ter que finalmente falar sobre isso. Olá, pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e não vai ter jeito, eu demorei pra trazer esse assunto aqui, mas a gente vai ter que falar a respeito desses rumores de novo filme de Resident Evil nos cinemas, novo live action, tá? Deixando bem claro, não tem nada a ver com as animações, tá? Aqui a gente tá falando dos filmes live action com atores de verdade, tá bom? E é o seguinte, galera, eu tava esperando pra ver se ia ter alguma informação extra, porque como eu demorei pra trazer essa notícia, a gente teve o lançamento do Resident Evil 4 Remake, aí depois eu tava no meio de uma etapa bem cansativa do meu tratamento, de câncer, enfim. Mas eu tava esperando pra ver se saía uma resolução, por quê? Porque estão rolando dois rumores completamente distintos e a gente não sabe se algum deles é verdadeiro e qual seria o verdadeiro, porque não tem como saber, gente, porque não saiu uma terceira notícia. E era o que eu tava esperando, né? Já que eu demorei pra trazer a notícia. Mas enfim, vamos falar brevemente sobre cada uma delas. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like e, por favor, compartilha com seus amigos pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. E se você gosta do trabalho que eu faço, considere se tornar membro aqui do nosso canal clicando no botãozinho Seja Membro. Se não tiver o botãozinho aqui, tem link na descrição e tem nos cards também. Às vezes não tem, porque às vezes eu esqueço. E é sobre isso. E tá tudo bem. E o primeiro rumor que a gente vai comentar aqui, deixa eu até pegar a data dele, é do site Giant Freaking Robot, tá? E eles trouxeram essa notícia como uma notícia exclusiva deles, em primeira mão deles, né? E de acordo com uma fonte extremamente confiável, e que já se provou ser bem confiável, teria contado pra eles que sim, Resident Evil vai ter um novo filme. Só que ele seria, na verdade, um filme inspirado em Resident Evil 4. E eu acredito que um pouco o que dá força pra esse rumor, eu não quero dizer que dá força na questão de realidade, mas que engrossa o rumor, é o fato do Resident Evil 4 Remake ter saído agora recentemente. Resident Evil 4 ser um jogo extremamente popular, então que interessaria a Constantine Filme sim, porque seria, com ela de novo, fazer um filme inspirado no Resident Evil 4, talvez uma sequência do Bem Vindo ao Raccoon City, muito provavelmente. E eu realmente não sei, não saberia o que esperar disso, porque, na verdade, a protagonista do Bem Vindo ao Raccoon City era a Claire. E era aquele monte, aquela maçaroca de personagens, enfim, já falei sobre isso nas minhas análises. Mas, de acordo com esse site, o Giant Freaking Robot teria um filme de Resident Evil 4 nos trabalhos aí. E, tô procurando a data, que ele tá como dois meses atrás, né? Não tem a data certinha, mas, enfim, ele é um rumor de março. E o Resident Evil 4 tava prestes a ser lançado, então, talvez eles também tenham feito isso só pra ganhar uns cliques, colocando o Resident Evil 4 no SEO, né? E aí, o Google ia conseguir rankear? Falou de filme, falou de Resident Evil 4, o bicho pega, não é verdade? Mas aí, eis que chega o site, deixa eu ler o nome dele aqui, Geek Vibes Nation, que eu também... Eu não ouvi falar nem do outro e nem desse também, né? Que trouxe uma notícia no dia 5 de abril, Então, não dá pra dizer nem que era 1º de abril, só se fosse um 1º de abril atrasado, mas, enfim. Geralmente, quando é uma piada de 1º de abril, manda você clicar no link e avisar. Ah, 1º de abril! Então, não é uma notícia de 1º de abril. Mas, de acordo com eles, Resident Evil vai passar por um novo reboot nos cinemas. Sim, seria o segundo reboot. Então, seria a terceira... Não, pera. A gente teve os seis filmes da Mila, aí teve o Bem Menor Aconteiro, que foi um reboot, e a gente teria o 2º reboot. Basicamente isso, só pra deixar mais claro aqui, tanto pra vocês, quanto pra mim também, né? Porque é um pouco confuso. E, de acordo com eles, esse reboot falaria um pouco sobre as origens da história de Resident Evil mesmo. Eles iriam focar na história dos jogos mesmo, e que se chamaria Resident Evil The Umbrella Chronicles. Então, a ideia seria contar de um ponto bem inicial mesmo a história da franquia e desenvolver a partir disso. Lembrando que a gente tem um jogo chamado Resident Evil The Umbrella Chronicles, que é aquele shooter on rails, que saiu pro Wii, depois foi cortado pro PS3. E ele traz resumos da história pela perspectiva do Esker, do 0, do 1, do 3. E aí ele tem o cenário exclusivo lá, inédito, com o Esker, contando um pouco sobre o fim da Umbrella. E também a gente tem cenário com a Ada, que é um cenário bem legal, mostra como ela saiu da cidade e tudo mais. Mas, enfim, de qualquer forma, cada um tá dizendo uma coisa. E aí, de acordo com eles, eles falaram aqui que não tem nenhum diretor ainda, não teria sido escolhido um diretor ainda, mas que o Paul Anderson seria o produtor. Pessoal, um dia depois que eu gravei esse vídeo, saiu mais uma informação que corrobora o rumor do Umbrella Chronicles. Quem encontrou essa informação foi o pessoal da Resident Evil Wiki, e, aparentemente, em uma notícia de um mês atrás, a região de Sudbury, no Canadá, recebeu um investimento de 11 milhões de dólares de Ontário. E 2 milhões desse investimento vão para uma produção chamada Umbrella Chronicles. A companhia por trás dessa produção, aliás, se chama Raccoon HG Filme Productions. E só para situar vocês, Sudbury foi onde filmaram Resident Evil Bem-Vindo ao Raccoon City, em 2020, ou seja, o segundo rumor de reboot está ganhando mais força do que uma adaptação de Resident Evil 4. É isso, vamos acompanhar os próximos capítulos dessa história. E lembrando que, num vídeo anterior, eu até comentei com vocês que a Constantine Filme está querendo trazer novos projetos de Resident Evil à vida, mesmo com o fracasso do Resident Evil Bem-Vindo ao Raccoon City na bilheteria dos cinemas e também da série de Resident Evil da Netflix ter sido cancelada depois de uma temporada. Eles falaram que ainda não jogaram a toalha, que eles ainda querem trazer novos projetos de Resident Evil à vida para o nosso desespero. Mas, enfim, vamos tentar ser otimistas. Quem sabe a Constantine fala cansei ou a Capcom fala cansei de vocês e entrega para outra produtora. Aí, talvez, a gente tivesse uma chance. Talvez. Bom, comenta aqui embaixo o que vocês acharam disso tudo. Quero saber as opiniões de vocês. Respeitosas, né, gente? A gente não precisa ofender a pobre da Mila, tipo assim, ah, sua... Entendeu? Esse tipo de coisa. Não é legal, não vai acrescentar nada. Né? Enfim. Nem o poê, não chamar de... O que a gente pode chamar uma pessoa de broxa, sei lá, também não vai ajudar em nada, entendeu? Então, comenta aqui embaixo. Inclusive, eu fiz uma vez um vídeo falando como eu gostaria de ver uma série de Resident Evil. Então, veja lá esse vídeo também aqui no canal. Bem fácil de achar, tá bom? Se eu lembrar, eu ponho aqui nos cards, tá bom? Mas, enfim. E quero saber também de vocês. Como vocês fariam um filme de Resident Evil? Como vocês fariam um live action de Resident Evil? Comenta tudo aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. Legenda por Sônia Ruberti